Música Quando a gente olha para a perspectiva da maneira como Cristo nos salvou, a pergunta é Como você entende essa salvação? Como você entende esse processo de aceitação daquilo que Ele fez por você? Você às vezes vai falar assim, mas eu não pedi para Ele fazer isso por mim. Mas Ele fez, porque isso é graça. E quando a gente para para pensar sobre isso, a gente percebe que a graça tem uma perspectiva muito interessante. E a perspectiva que tem é justamente falando para a gente que ela não é simplesmente olhar para a morte de Cristo e não é simplesmente ser alegre por causa da morte de Cristo. Mas ela também toma uma outra forma para a gente. Eu queria pensar com você nessa outra forma que a graça toma. E olha só que interessante. Lá em Romanos, no capítulo 5, diz assim Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E presta atenção nessa parte. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. O interessante é que ele fala que nós estamos firmes nessa graça. A graça, ela se torna um estrado para os nossos pés. Ela se torna parte do caminho onde nós estamos andando, porque ela vai firmar os nossos pés. E o interessante é que Tito falava uma coisa interessante também. Paulo falando para Tito, ele fala algo muito especial, que diz assim Percebe aqui? Graça nos educa. Nós não vamos viver como nós queremos. Nós vamos viver a maneira como Cristo deseja que nós vivamos. Gloriando a Ele através da nossa vida. Por isso que ele diz, e ainda Paulo fala Portanto, quer vocês comam, quer vocês possam beber ou qualquer outra coisa que vocês vão fazer, façam tudo para a glória de Deus. Porque é justamente isso que a graça faz. Ela nos transforma a imagem e semelhança cada vez mais próximo do Criador. Então, tudo aquilo que fazíamos e que pensávamos de desejos, Nós vamos deixando isso de lado, porque percebemos que nós temos outras vontades, outros desejos agora, que Cristo pode colocar no nosso coração. Então, quando você aceita a graça, você não aceita simplesmente o preço pago na cruz, mas o preço que você vai pagar quando você entende que a sua vida não vai ser mais como antes. Você vai viver de maneira diferente. E é isso que ele fala, nós vamos viver nesse presente século de uma maneira sensata, de uma maneira justa e de uma maneira piedosa. Então, que a graça, ela tome morada em você e forma na maneira como você vai caminhar pelos seus dias. Caminhe seguro, justo, sensato, sabendo que a graça, ela está e ela pode te educar para que você seja cada vez mais parecido com o Criador. Amém.